Fala aí, fanático vascaíno! Fanática vascaína, bom encontrar vocês aqui na nossa terceira edição desta segunda-feira. Chega deixando aquele seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo. Comenta e compartilha, porque o tema é a preparação para o jogo diante do Brusque. Amanhã o Palácios vai falar com você ao vivo aqui uma da tarde. Figueiredo se recuperou, vai jogar? Juninho está fora ou está dentro? Gabriel Dias e Andrei Santos na seleção da rodada. E o jogo com Londrina, pode mudar? Rodrigo Caetano está chegando, tem assunto para a gente tratar. Mas calma, calma que o pai está aqui depois da vinheta. Eu vou voltar com você, então não perde tempo e solta o dedo no like. Se é novo, opa, seja bem-vindo, se inscreva. Aqui, ó, fanático vascaíno, é a sua casa. Já estou de volta. Aí sim, papai. Falei que era super rápido, rodei a vinheta e já voltei para conversar com você. Direto e reto ao assunto. Rodrigo Caetano já foi procurado pela 777 Partners. Tem reunião marcada. Ele vai deixar o Atlético Mineiro na metade do ano. Vai largar um projeto em que ele pode ser campeão brasileiro, brigar por Libertadores, Copa do Brasil. Será que isso tudo vai acontecer? Bom, eu fui procurar pessoas que conhecem muito bem o Rodrigo Caetano. Tentei contato com ele, falei rapidamente com o Rodrigo e a resposta que eu obtive dele foi o seguinte. Fábio, eu estou muito focado no Atlético e nesse momento não há nada. E eu vou respeitar, mas claro que ao mesmo tempo eu vou partir pelas minhas fontes. E aí conversando com pessoas que conhecem muito bem o Rodrigo e sabem do carinho que ele tem pelo Vasco, da paixão que ele tem pelo Rio de Janeiro, um gaúcho que se adaptou muito bem ao Rio de Janeiro também, com quem eu conversei, as pessoas falaram o seguinte. Fábio, olha, nada, tem nada de concreto. Quando os caras chegarem pode ser que haja algum contato, mas falei com três pessoas, tá gente? As três me disseram a mesma coisa. O Rodrigo está focado no Atlético Mineiro, pensando no Galo. Agora, se vai acontecer algo mais à frente, se ele vai deixar o Atlético, vai abrir a porta de novo com o Vasco, se o projeto vai ser apresentado a ele, vai ser um projeto que ele vai ficar super satisfeito, isso só o tempo vai dizer. Respeito, todos que apuram, que trazem suas notícias, têm as suas fontes, mas o que eu tenho de informação é, não há nenhuma reunião marcada, os caras da 777 nem chegaram, os executivos vão chegar somente na quinta-feira, pode ser que haja um encontro ou não, porque teoricamente eles vão ficar só dois dias aqui no Brasil, então vamos aguardar. Cenas dos próximos capítulos, mas essa história ainda nem começou a ser escrita direito. Estamos num livro, na apresentação, não fomos nem para o primeiro capítulo, vamos daqui a pouco para os capítulos, capítulo 1, 2, 3, aí vamos começar a numerar o livro. É o que eu tenho de informação. Gabriel Dias e Andrei Santos entraram na seleção da rodada, na rodada anterior à oitava da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Vasco se manteve no G4 pela segunda rodada consecutiva. Há quanto tempo isso não acontecia, hein? Pelo menos há 44 rodadas, isso não acontecia, porque o Vasco não entrava lá há esse tempo todo, né? Então conseguiu se manter lá. Agora, tem um jogo difícil de Ando Brusque, 19 mil ingressos já foram emitidos. Atenção, torcedor, quando a gente fala 19 mil ingressos emitidos, não significa que os 19 mil torcedores que emitiram o seu ingresso vão retirar. Porque há, é como se fosse a emissão, uma reserva, que você tem que depois retirar o físico. Pode ser na hora, pode ser dias antes, o que é sempre recomendável, né? Com antecedência. Mas a tendência, pelo que a gente está vendo, é estádio abarrotado de novo. Vasco e Brusque, torcedor empurrando, quinta-feira, às 7 da noite. A partir das 6h30 da noite, nós já estaremos aqui no canal com a transmissão, com o melhor que a gente pode trazer para vocês. E dessa vez, direto do estúdio, né? Num off-tube, que a gente chama, né? Não estaria no estádio, contra o Grêmio sim. Mas trazendo a melhor transmissão de um jeito diferente, de um jeito que você sabe. E é aquela história, é o olho na TV, conectado aqui no Fanático Vascaíno. Para esse jogo, o Figueiredo melhorou, tem boas condições de seguir como titular, né? E atuar diante do Brusque, o Juninho não. Juninho está praticamente fora. Aliás, com a volta do Yuri, o Juninho já poderia ir para o banco também. Mas nem no banco vai ficar. Porque lesão muscular você não pode forçar. Ah, sentiu um incômodo. Foi um aviso do músculo. Então a tendência é que ele fique de fora. O exame sai hoje ainda, o resultado. Amanhã a gente já traz detalhes para vocês. E ele volte contra o Grêmio ou não. Depende desse resultado, da gravidade dessa lesão, de que extensão for. Outra notícia que a gente trouxe mais cedo, mas só para reprisar para vocês também, o Nenê amanhã vai ser homenageado na Câmara dos vereadores do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Ele vai receber o título de cidadão honorário, cidadão carioca mesmo, né? Cara que brilha com a camisa do Vasco. Teve uma passagem também pela equipe do Fluminense. Uma iniciativa do vereador Filipe Michel. Estarei lá, registrando esse momento, batendo um papo com o próprio Nenê. Já que o Vasco joga na quinta-feira, a data foi amanhã e é aberto ao público, tá gente? Quem quiser ir à Câmara dos Vereadores no centro do Rio de Janeiro, pode ir. Tem uma limitação, mas alguns vão conseguir entrar, outros não. O plenário tem uma arquibancada que comporta acho que 200 pessoas. Enfim. Então a torcida do Vasco promete ir lá, fazer uma grande festa e tal, apoiar o Nenê, que é uma referência, um cara de 40 anos, que está jogando a Série B pelo Vasco, passando por onde já passou, Paris Saint-Germain principalmente, um cara que jogou no Parque dos Príncipes e é um cara reverenciado no PSG. Foi recentemente lá e o Messi fez questão de falar com ele. E está jogando pelo Vasco. Daí, voltar naquele tema que eu falei no fim de semana, que deu o que falar, gente, mais 60 mil visualizações. Muito obrigado pelo carinho. Algumas pessoas não entenderam, estão xingando, estão reclamando. Quando eu dei sugestões, eu não falei que o Vasco está negociando com ninguém, mas é uma dificuldade para quem não quer entender, achar que eu disse que estava negociando. Não, aqui no canal a gente não faz isso. Bomba! Você viu agora, é notícia de agora, agora vai. Não tem isso aqui não. Isso é em outros lugares lá e tal. Aliás, fico muito feliz, muito feliz, vendo que o nosso canal está no radar dos vascaínos. Alguns saíram da caverna, seja ele de menor ou de maior idade, mas fico muito feliz que todos estejam aqui juntos. O canal é isso, é para abraçar todos os vascaínos, os de agora, os de ontem e os de sempre. E só um detalhe, nós estamos sempre indo aos estádios, estou sempre encontrando com a galera, tendo o convívio, a recíproca é verdadeira do apoio, mas quando há crítica, sempre há com muita educação. E o feedback é muito positivo. Então, estamos juntos e muito obrigado pelo carinho. Deixe seu like, comente e compartilhe. Antes de ir embora, detalhe, o jogo com Londrina, lá no Espírito Santo, em Cariacica, já dão como certo. Certa mudança do Estádio Café para o Kleber Andrade. E claro que de novo, o Vasco vai jogar com muita torcida, porque o Vasco tem torcida em Cariacica. Lembrando que em Manaus, o Guarani teve uma renda superior a acho que 3 milhões, uma coisa assim, faturou uma grana bem pesada que não faturaria no brinco de ouro da princesa, porque claro, a torcida do Vasco em São Paulo, em Campinas, não é enorme como é em Manaus. Então, 33 mil ingressos vendidos lá, 32.950 vascaínos. É isso, 50 torcedores do Guarani. Basicamente foi isso. E vai ser isso no Espírito Santo. Mais cedo eu dei até que estava já certo, porque a notícia que veio para mim lá do Espírito Santo era isso, a CBF vai se pronunciar em breve, mas já tem os times que são mais regionais reclamando. O Vasco tem nada a ver com isso, gente. O Vasco tem nada a ver com isso. O Vasco pode ser beneficiado com a mudança. Sim, ele vai ter que concordar ou não. Agora, ele não promoveu, ele não está comprando Londrina para eles. Vamos parar de palhaçada, né? Engole o choro, faz o trabalho e ganha no campo. Porque o Vasco foi para Manaus e empatou. E aí? Ninguém tem culpa do Vasco é um clube nacional. Desculpa. Chegamos antes e no coração do torcedor. Grande abraço e até a próxima.